Oitão do rancho De tardesita, quando o sol nos evado Relembro coisas do sistema antigo Que hoje em dia não existem mais Até parece que escuto a fim Do trem magiar, lá na ribanceia Rasgava o Pampa Maria, fumaça Mais conhecida por trem da frondeira Nas noites calmas matava o silêncio Pelas penhadas da terra paisana Era o progresso montado nos trilhos De Porto Alegre até Uruguaiana Hoje a tristeza que a lembrança durva Arrinconou-se na velha estação Junto a saudade que apitou na curva Anunciando o último vagão Junto a saudade que apitou na curva Anunciando o último vagão Junto aos dormentes a engolir distância Os trilhos rompem a imensidão E nós quedamos Sufocando a ânsia Sem compreender e sem achar razão Pra os que embarcaram No trem da ganância Um patrimônio de toda a nação Partindo cedo de Santa Maria Entilermando primeira parada No cacequim Passo novo e alegrente No plano alto Depois na charqueada Quantos recordos Das composições Que serpenteavam Pela geografia Do trem pampeiro Que acordou Fundões Destas faragens Para um novo dia Nas noites calmas Matava o silêncio Pelas penhadas Da terra paisana Era um progresso montado Nos trilhos De Porto Alegre até Uruguayana Hoje a tristeza Que a lembrança turva Arrenconou-se na velha estação Junto a saudade Que apitou na curva Anunciando o último vagão Junto a saudade Que apitou na curva Anunciando o último vagão Anunciando o último vagão Anunciando o último vagão A CIDADE NO BRASIL